Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Sempre quando eu compro um produto caro, no caso, eu fico me perguntando se ele faz alguma coisa diferente de todos os produtos baratos que eu já tenho. Porque eu não sei vocês, mas quando eu compro um produto caro e ele performa igual ou até inferior a um produto baratinho, mesmo que os ingredientes sejam muito melhores, eu ainda fico meio assim de gastar dinheiro. Daí, recentemente, eu descobri minha base cara favorita de todos os tempos, que é a Born This Way da Too Faced. E eu fiquei na dúvida como ela performaria ao lado da minha base baratinha favorita, que é a da Vult, efeito mate. Baratinha sim. Existem bases mais baratas? Existem. Mas pra mim, nenhuma bate essa daqui. Essa é a base mais barata que eu tenho, que performa, tipo, muito, muito, muito bem. Eu recomendo essa base desde o início do canal, então eu fiquei na dúvida, assim, fiquei curioso, pra fazer um experimento de aplicar a minha base cara da Too Faced e um lado do rosto, e a base mate da Vult, que é mais acessível e baratinha, do outro lado do rosto, e ver qual é a diferença. A Born This Way tá sendo vendida na Sephora por R$185,00, e a base da Vult, o preço varia, mas tá numa média de R$26,00 a R$36,00. Ela é um pouco mais barata do que a base HD, que eu acho que é a mais famosa da linha de base da Vult. Então, se vocês estão afim de ver esse rolê, let's go! Eu vou soltar essa vinheta e a gente vai direto pra aplicação. No meu lado esquerdo, eu vou começar aplicando a Born This Way. Um pump é mais do que o suficiente, e ambas têm, tanto a base da Vult quanto da Too Faced, têm uma textura bem parecida, que ela é líquida, mas ela não é muito líquida. Eu não posso deixar de dizer que a primeira diferença entre as duas bases, na real, ela é meio que invisível, porque a fórmula da Too Faced, ela é mais enriquecida com produtos de cuidado com a pele, por exemplo, a adição de ácido hialurônico. Na minha resenha dessa base, que eu vou deixar linkada aí pra vocês, eu falei que ácido hialurônico ajudava a secar a espinha, eu tava completamente errado. Vocês me atentaram muito bem pra isso nos comentários. Na verdade, o ácido hialurônico, ele ajuda na hidratação da pele, ele capta as moléculas de água que está presente no ar, e ele deixa a pele mais hidratada com isso. O acabamento dela é aquele mate natural e a cobertura dela é de média a alta. Essa é a primeira camada da Born This Way, como a gente pode ver, ela deu uma igualada no meu tom de pele, mas não cobriu as manchas que eu tenho aqui mais exageradas, as manchas mais escuras. Eu vou dar um zoom na minha face, só pra facilitar. Tá vendo? Eu tô aqui, eu preciso fazer a barba, eu tô com umas manchas de bigode ainda, porque a minha depilação a laser já venceu. Já tô um ano e meio sem fazer a depilação a laser, daí já tô começando a ver uns pelinhos crescendo. E eu tenho aqui a minha dupla aqui, a Aretuza, e eu esqueci o nome dessa aqui, outra? Mas antes da gente fazer uma segunda camada, eu vou limpar meu pincel e aplicar a primeira camada da Vult pra gente comparar. O aplicador da Vult não é um pump, diferentemente do da Too Faced, então eu vou aplicar ela diretamente no meu rosto. Agora que eu apliquei a primeira camada das duas bases e deixei elas assentarem na minha pele por alguns minutos, dá pra ver que o nível de cobertura das duas são mais ou menos a mesma coisa. O lado da Too Faced, que é esse aqui, eu já tô começando a confundir os lados, eu sinto que a base é um pouquinho mais clara do que o tom da Vult, mas é tão imperceptível que eu consideraria que as duas bases são exatamente do tom da minha pele. Como dá pra perceber, o lado da Vult tá um pouco mais mate do que o lado da Born This Way da Too Faced, mas pra ser bem justo, a base da Too Faced não promete ser mate. Sinceramente, eu tenho a minha pele oleosa e a base da Too Faced não fica mais oleosa do que isso. Ela mantém esse glow aqui por bastante tempo, mas sem deixar as coisas muito oleosas, muito brilhantes. O toque da Vult é um pouco mais aveludado, eu sinto que da Too Faced, se você se incomodar muito com a pele grudandinha, a gente vai passar o pó, relaxa. Mas essa é a primeira camada, agora eu vou para a minha segunda camada da Too Faced e eu vou aplicar ela só nos lugares que eu acho que merecem mais cobertura, que é um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e mais concentrado na área da bochecha, porque é onde eu tenho mais problema de descoloração e barbinha. Eu vou aplicar com batidinhas, que geralmente é isso que eu faço, eu faço uma camada fina de base no rosto todo e a segunda camada eu faço só onde eu preciso e espalho com batidinhas. Segunda camada aplicada, aqui o lado da Vult continua bem natural, olhando de perto nenhuma marcou meu poro e ambas mesmo com a cobertura de média alta, como dá para ver, elas uniformizaram bastante o tom da minha pele, mas elas não estão pesadas, minha pele ainda parece pele, elas não enalteceram os meus poros, meus poros continuam muito bem controlados. A única diferença mesmo entre uma base e outra, por enquanto, é o acabamento. O lado da Too Faced, como dá para ver, ele tem essa luminância, enquanto o lado da Vult é bem mate. O que é muito engraçado, porque são dois acabamentos meio que diferentes, porém ambas são as minhas bases favoritas ever. E mesmo falando aqui, explicando e tal, elas ainda não acumularam nas minhas linhas de expressão, ou seja, se você é daquelas que não gosta muito de usar pó na make, esse não é o tipo de base que vai se mexer, que vai, enfim, marcar tudo, sabe? A aplicação feita, eu vou terminar a minha maquiagem para a gente começar os updates que eu vou trazendo aqui, eu vou usar essas bases durante o resto do dia. Eu não tenho muita coisa para fazer, como sempre, mas eu preciso editar alguns vídeos, responder alguns e-mails, e conforme for passando o dia, eu vou dando os updates aqui para você, naquele formatinho de vlog, para a gente ver a performance da base, no sentido durabilidade. Quem vai craquelar primeiro? Eis a questão. Então eu vou terminar a minha maquiagem, e é isso aí. Eu decidi vir aqui na cozinha para mostrar a maquiagem na luz natural, ou tipo, porque já é de noite, né? Dá para ver aqui. Tipo, na luz normal, sem ser do estúdio. Ahn, e sinceramente, depois que eu coloquei o pó, eu não faço a mínima ideia qual lado é qual lado. Eu sei que o lado da Too Faced é o direito, meu, né? Deve ser esquerdo de vocês. Ahn, mas na vida real, os dois lados estão iguais, idênticos. Ahn, ambos estão já mate, porque eu coloquei o pó, mate fiquei, então aquele brilho natural da Too Faced saiu. Os dois lados estão mais homogêneos agora. Faz algumas horas que eu terminei de filmar, na verdade. Eu, meu batom até já está indo embora, porque eu já comi. Ahn, mas é isso. Esse é o nosso primeiro update. Eu vou continuar com essa maquiagem até o final da noite. E eu continuo aqui atualizando vocês no estado da minha pele. Mas estamos seguindo firme e forte. Bom, voltei no final do dia, como prometido, para a gente fazer a avaliação final. Primeiro eu tenho que perguntar para vocês se a gente ama ou se odeia esse cílio. Eu definitivamente não odeio, mas eu estou dividido. Parte de mim acha que ele é demais, mas a outra parte está amando esse cílião. Esse cílio é da Miss Fendi e eu mostrei as comprinhas de cílios que eu fiz no meu Instagram. Eu estou tentando dar um update no meu departamento de cílios, porque eu estou achando que eu estou ficando para trás comparando as blogueirinhas do Instagram. Daí eu fiz umas compras de cílios e aí eu estou usando assim os modelos um pouquinho mais diferentes. Ah, também não ligue, porque eu troquei o fundo. Eu estava tirando algumas fotos promocionais para o canal. Eu vou fazer uma repaginada nele. Se você ainda não viu mudança no canal, provavelmente vai mudar. Eu vou colocar umas fotos diferentes. Enfim, por isso que o fundo está de outra cor. Falando da base, sinceramente, eu não estou vendo nem mais diferença de um lado para o outro. Antes de selar com pó, eu até via que o lado da Too Faced era um pouco mais brilhante, justamente porque a pegada da base se mais a texturinha de pele. Mas agora que eu selei com pó, está tudo mate. O que você está vendo de brilhoso é iluminador, o que é muito bom para a base da Vult, porque ela está pau a pau com uma base da Too Faced, sendo que ela custa uma fração do preço. Agora eu vou dar um zoom aqui para a gente ver o que está rolando bem de pertinho. Bom, como dá para ver, a pele está intacta. E olha que hoje no Rio de Janeiro foi muito calor. Até agora, de noite, estava calor, eu tive que ligar o ar. Na verdade, eu sempre gravo com o ar ligado, mas, enfim, antes de ligar as câmeras e ligar as luzes, eu estava com o ar ligado porque estava muito quente. E eu estou surpreendido que ambas as bases controlaram a oleosidade de forma esplêndida. Até o lado da Too Faced, que a base era um pouco mais hidratante, um pouco mais brilhosa, você vê que a pele ainda continua bem mate. Ela, mesmo sendo uma base um pouco mais hidratante com essa pegada mais de pele, ela ainda é de longa duração. E ela fica aqui, intacta. O lado da Vult, como a base também é mate, eu já não esperava menos do que ela deixar minha pele matificada o dia todo. Assim, para não dizer que as duas bases performaram de forma idêntica, eu sinto que nesse meu lado da Too Faced, ela acumulou um pouquinho a mais nas minhas linhas de expressões aqui no bigode do chinês, comparando com o lado da Vult. Mas é assim, eu estou procurando agulha no palheiro. O lado da Too Faced também deu uma craqueladinha um pouquinho mais aqui na linha do nariz, comparado com o lado da Vult. O lado da Vult, na verdade, está até intacto, mas eu vejo um acúmulo um pouco no lado da base da Too Faced. Mas na verdade, não é nada que me incomode. Eu considero ambas as bases, tipo assim, no meu top 10 favoritos ever. Na verdade, no meu top 3 favoritos ever. Na real, eu acho que no final das contas, a diferença mesmo das minhas duas bases favoritas da vida é o acabamento delas sem selar. A Too Faced é um pouco mais brilhante do que a base mate da Vult. Mas assim, no final das contas, com a quantidade de pó que eu coloco na cara, ambas ficam mate. E obviamente, também tem a diferença de ingredientes. Os ingredientes da Born This Way são um pouco melhores, na verdade, bem melhores do que os ingredientes da base da Vult. Mas enfim, não necessariamente também a base da Vult é lixo. Ela é só uma base normal, só que a Too Faced tem aquele extra de hidratar a pele. Outra diferença óbvia é que a base da Too Faced a embalagem é de vidro com pump e da Vult é de plástico. E a diferença também que a gente não vê é que os ingredientes da base da Too Faced são melhores que o da base da Vult. A Born This Way tem aqueles ácidos hialurônicos e também tem outros ingredientes que hidratam a pele durante o dia, escondem mais os poros, enfim. Em questão de fórmula, o da Too Faced ainda é um pouquinho melhor. Agora, performance, cobertura, duração, elas ficam pau a pau. Eu, assim, sinceramente, se eu não contasse pra vocês que eu tava usando duas bases diferentes, eu acho que ninguém sacaria. Mas uma vez, esse vídeo prova que você não precisa gastar rios de dinheiro pra conseguir um bom produto de maquiagem. Eu indico essas duas bases de forma, assim, tranquilamente, porque eu sei que elas performam muito bem. E é isso, gente. Chegou a hora de tirar esse cílio postiço que já tá... Ai, que delícia. Essa é a melhor sensação do mundo. Nada como chegar no final do dia e arrancar o cílio postiço. Olha a diferença que ele faz na maquiagem. É isso pro vídeo de hoje. Dá o seu joinha se você gostou e se inscreve no canal se você for novo por aqui. Comenta aqui embaixo sugestão de produto que você também quer ver aqui no canal. E se você quer ajudar a gente de maneira mais direta, considere se tornar um membro. Os membros desse canal têm acesso ao meu segundo canal secreto com dicas de backstage de produção de vídeo pro YouTube e backstage também de produção de maquiagem. Eu vou deixar um link referente a isso na descrição, então vai lá e considera porque a ajuda é muito bem-vinda. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri